Olá pessoal do canal Manual do Sítio Eu sou a Elidia Desplantes e estou aqui com meu pai, o Sr. Raul Desplantes E nós vamos fazer hoje aqui um melaço de cana Então venham comigo para acompanhar o processo e como é que vai ser A indústria de melaço, então vamos lá ver como é que é Cortemos a cana então Essa cana aqui para estar boa, para melada, ela está em taquitempo A que tempo precisa ter umas toças de cana boa dessas aí, Sr. Raul, para fazer? E a cana para ela dar boa rentabilidade sem diminuir muito na fervura Tem que estar de dobra, tipo a mandioca para fazer o porvilho tem que ser de um ano Passando de um ano nós chamamos dobra Então a cana é o mesmo processo, ela tem que estar com mais de ano Para ela render bem sem problema de diminuição na fervura Ela tem menos água, mais néctar Você não tem vasca para comer as comidas? O que é que você vai fazer? Ah, não vai É só jogar lá na invernada Na invernada, né? O porco é que se come também, né? Essa partinha que não é doce Acho que eu vou até o bagaço, eles mascam Acho que sim E não sei se você aproveita tudo, né? Se você... Principalmente a cana A cana é mil e uma utilidade Você sabia que o bagaço da cana, se você colocar assim, ele combate um monte de árvores ali? É A tiririca de preferência É? Se cortamos maior, mas com uma fornada já dá Já não precisa Diz, quatro, seis, oito Dez, doze, quatorze, dez, seis, seis, oito Só com vinte dá uma fornada Vinte varas de cana de dobra Dá uma fornada Dá uma fornada Só com a mão brota não vem, né? Só com a mão mochinha não vem É, ali entra o parneno na ponta, né? As bananeiras já estão brotando, né? Vai dar bem, enchendo ainda o bananeiro O mojo é só fogo de paia, beleza? Ele não liga muito pra essas coisas O mojo gosta mais de ficar lidando que nem ele fala É ferro pra eles Ferro, motor É que é mojo mesmo Mas é planta, criação Ele já gosta Ah, daquele troço lá, ele gosta Ele corta, ele ferro, ele é a máquina Ele não nasceu junto Pra lidar com o orgânico Daí o que começa a falar de orgânico Ele é muito E não vai fazer super simples Mas existe uma cozinha Devagar E aí Ação Aparental Quem A CIDADE NOVA 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 açúcar, na rapadura e até mesmo no melado, não altera sabor nenhum, fica bem bacana. E para saber o ponto de quando está bom, você pode notar que aquela borra que se levantava aqui dos lados do forno já não tem mais, então a gente já tirou tudo ela. Aqui só está o melaço, observa que a quantidade aqui do forno diminuiu mais ou menos 50%. Ele ferveu mais ou menos aqui uma hora e meia a duas horas. Aí aqui você deixa a gosto, se você quer um melaço mais, um caldo mais grosso, mais fino, aí você tira um pouco aí na xícara e vai testando até o ponto a gosto, até o ponto que você acha que ficou bom. Então a gente tirou o melaço ali do forno, do fogo, tem que tirar bem com jeito, porque ele está quente para não derramar, mas já está aproveitando o braseiro ali para assar batata doce e agora é só esfriar e vasilhar. E o que não dá para se perder agora é a rapa do tacho. É muito boa a rapa do tacho aqui, né seu Raul? É muito bom. Ele é um melado, ele tem uma validade grande, você pode guardar em vidros de corambar ou guardar no escuro, né? No lugar no escuro, ele aguenta de oito meses até um ano, tendo uma armazenagem correta e com ele a gente faz quase que um tudo aqui no sítio. Doces, então, faz-se altos doces. Tudo que você imaginar de doce, você pode fazer com melaço da cana. Faz o doce de abóbora, de banana, de jaracachá, de coco, do que você pensar. Você pode usar aí para fazer o doce, né? Adoçar o arroz doce, a canjica, é muito bom. E também dá para colocar nas caldas para defensivo agrícola, né? Ele é um aderente muito bom também. E eu vou finalizando aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa seu comentário, seu like. Até a próxima!